Música Uma grande estrutura montada no ginásio de esportes da cidade. O objetivo é mostrar que o empreendedorismo pode ajudar a melhorar o desempenho das empresas e estimular o surgimento de novos negócios. Música 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 São exemplos de que é possível sim obter bons resultados através da capacitação e dedicação ao trabalho. Música 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 O fluxo de caixa é primordial e dentre as ações de planejamento executadas dentro da empresa, ele é o que vai registrar, monitorar todos os eventos de entrada e saída dentro da instituição. Música 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 Outra coisa muito importante de você fazer é separar as contas da pessoa física da pessoa jurídica, ou seja, as suas contas pessoais serem separadas da empresa. Qualquer dúvida adicional relacionada a esse tema, você pode estar procurando a unidade do Sebrae. Participe do quadro Sebrae Responde, mandando seu vídeo através do WhatsApp 6998130110. Transcrição e Legendas Pedro Negri